Em uma clara atitude antissindical, o governo Nunes até agora não autorizou os servidores municipais a compensarem os 23 dias de paralisação entre outubro e novembro desse ano. Segundo o Sindicep, em novembro e dezembro vários trabalhadores já sofreram descontos relativos a esses dias, e outros têm o desconto apontado para janeiro. A greve buscava impedir a aprovação do projeto de emenda à Lei Orgânica do Município nº 7 de 2021, de autoria do governo Nunes, que instituiu uma nova reforma da Previdência Municipal apenas dois anos após a última reforma. Um dos pontos principais do novo texto é a imposição de uma contribuição fixa de 14% dos aposentados para a Previdência Municipal, independente do valor da aposentadoria. O projeto foi aprovado com 37 votos favoráveis e 18 contrários, perto da zero hora do dia 12 de novembro. Do lado de fora da Câmara, cerca de 60 mil servidores protestaram contra o projeto e foram violentamente reprimidos com bombas e balas de borracha pela Guarda Civil Metropolitana. Aprovado o projeto, o Sindicep e os demais sindicatos encaminharam o ofício à Prefeitura solicitando a negociação para a reposição dos dias parados, mas não receberam qualquer resposta. O presidente do Sindicep, Sérgio Antiqueira, destaca que essa situação nunca ocorreu na relação entre a Prefeitura e os servidores municipais. No dia 12, mandamos um ofício conjunto, as entidades 12 de novembro, né? Quando chegou no dia 24, como a gente não teve resposta do ofício que a gente mandou conjunto, no dia 24 as entidades foram até a Prefeitura, foram recebidas lá e justamente para dizer que já tinha orientação e foi confirmado por outros secretários que havia a orientação para fazer o desconto dos pagamentos, menos eles tendo recebido o ofício das entidades dizendo a disposição de pagar os dias parados. Isso nunca aconteceu. Essa dificuldade a gente não sentiu desde a redemocratização, mais especificamente a partir da Constituição de 88, que entende a greve como um direito dos trabalhadores, inclusive do setor público. O último problema que a gente teve com essa gravidade, que até foi maior, né? Que foi no Jânio Quadros, onde ele demitiu os funcionários. Então a gente, inclusive, tem alegado isso, que a gente não tem, mesmo o antecessor dele na greve com o Bruno Covas, a gente encerrou a greve já com o processo de negociação. Segundo Antiqueira, o sindicato tem apoiado os trabalhadores que sofreram descontos com o fundo de greve, mas ele destaca que há um limite de capacidade nesse auxílio. A compensação dos dias parados não está definida em lei, mas é uma prática comum, tanto no setor privado quanto no setor público. De forma geral, a Prefeitura edita um decreto com os termos da reposição e as secretarias definem a forma mais adequada de acordo com a área. Na última semana, houve uma reunião entre os representantes dos trabalhadores e da Secretaria Executiva de Gestão, que afirmaram haver uma intenção de negociar a situação. A expectativa é que, nesta semana ou na próxima, o governo Nunes responda ao pedido dos sindicatos, que ressaltam que os servidores já estão sendo penalizados com os descontos maiores da própria reforma da Previdência. O projeto também ressuscitou a proposta de colocar os servidores em um plano de previdência privada com capitalização. Os trabalhadores avaliam que essa proposta só vai ampliar o déficit, que eles acusam ser causados pela ampla terceirização de serviços em detrimento da contratação de servidores concursados. Embora tenha sido criada uma comissão especial para analisar o texto na Câmara Municipal, todos os pareceres técnicos apresentados pelos servidores foram ignorados pela base do governo Nunes. O Tribunal de Contas do município chegou a demonstrar que nenhum dos cenários apresentados no estudo da Prefeitura representava de forma idêntica as regras estabelecidas no projeto de lei. Outra análise, feita pelo técnico do Diese, Marco Antônio Nascimento Pereira, apontou que o projeto só beneficiaria bancos e seguradoras, aprofundando as desigualdades e favorecendo os servidores que ganham mais. Quem paga no sistema federal 14% de alíquota efetiva é quem ganha R$ 16 mil e R$ 49,11. Quem ganha isso paga 14%. Quem ganha menos do que esse valor paga menos de 14%. Quem ganha mais paga mais de 14%. É uma medida realmente redistributiva, benéfica. A Prefeitura, o governo municipal, fixou em 14% para todos e não aplica essa diferenciação, não aplica essa progressividade. Ou seja, está claro que não há uma preocupação diante dos servidores municipais com as suas condições de vida. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.